Olá, meus amigos, sou Jami Saeed, do canal Foca na Cultura. Estou no Espaço Cultural Correios de Niterói. Estou aqui hoje fazendo uma gravação para o canal Foca na Cultura para mostrar para vocês essas obras de artes que estão inaugurando hoje, abril, e vão até junho, no Espaço Correios, para vocês virem visitar. Sempre eu tenho entrada aqui para filmagens, porque eu mando algumas filmagens, algumas tomadas e também fotografia para alguns jornais e páginas culturais de amigos meus que pedem para eu filmar, para o meu canal Foca na Cultura e para todas as minhas mídias sociais. E eu prometi a vocês que eu ia estar sempre renovando e trazendo informações do canal Foca na Cultura para vocês. Então, estou hoje aqui no Espaço Correios filmando. E também vai ter grande surpresa aí, que não foi só por isso que eu vim aqui hoje. Eu estou no Espaço Correios porque, a meu convite, uma grande escritora, que é do nosso meio, uma poetisa, ela também tem grandes obras de arte, ela veio aqui hoje para ser entrevistada por mim. Já foi entrevistada, entrevistei algumas pessoas, em especial ela, que foi minha convidada. Em breve, essa entrevista será no canal Foca na Cultura. Enquanto isso, eu estou aproveitando, porque é sempre minha vinda aqui, porque eu amo muito esse espaço, para estar mostrando para vocês o que está acontecendo. Olha as exposições maravilhosas. Então, esse é o canal Foca na Cultura. Está sempre atualizado, atualizando para vocês, com notícias, com exposições, com shows. Agora, nós estamos com essa pegada, para vocês saberem tudo o que está acontecendo aqui na cidade, os acontecimentos e também vocês saberem os lugares que estão acontecendo. Isso é muito importante. Respirar a cultura. E a cidade de Niterói tem muito, muito local que vocês podem visitar. Muita obra de arte. Então, estão gostando? Estão gostando da novidade do canal Foca na Cultura? Então, acesse o canal. Porque sempre no canal vai ter muita novidade para vocês. Tá bom? Um abraço. Um beijo. Estamos aqui no Espaço Correio. Para vocês. Um grande abraço para todo mundo. Beijo. Um grande abraço.